Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, bom dia, como é que vocês estão? Estou indo agora para o mercado do Ibura, estou indo para o MR fazer algumas comprinhas para casa porque hoje eu quero fazer um almoço especial com direito à sobremesa e tudo espero muito, gente, que vocês gostem porque vocês me cobram muito o vídeo de Day na Cozinha então hoje vai ser um vlog, tá? Do meu dia a dia vai ter surpresa para a minha sogra também, espero muito que vocês gostem então se você é novo e caiu de paraquedas, seja muito bem-vindo, já vai se inscrevendo no canal ativa o sininho de notificações que fica aqui embaixo e não esquece, gente, principalmente de deixar aquele like topado para me incentivar a trazer mais e mais vídeos, nos segue também no Instagram vou estar colocando o meu e o de mozão aqui na telinha e a gente está sempre postando o nosso dia a dia por lá e é isso, gente, vou deixar o link do canal de mozão também aqui abaixo na descrição, tá? ele também tem um canal, ele está postando vários vídeos legais com moinha que eu sei que vocês amam vídeo com moinha então o link do canal dele está aqui abaixo na descrição é só clicar que vai direto para o canal dele se inscreve, ativa o sininho de notificações porque isso nos ajuda muito e é isso, gente, estou indo para o mercado assim que eu chegar lá eu gravo um pouquinho para vocês e é isso, gente, eu vou deixar o meu e 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 o meu gente, olha só, acabei de chegar no mercado vou levar o feijão macaça ele está de R$7,49 mas tem o fradinho, olha, que está de R$8,45 e o feijão branco eu encontrei que é feijão para dobradinha está de R$5,85 gente, olha só, vou levar também o coentro está de R$1,59 o alface está de R$1,79 a tomate R$3,59 o quilo aqui tem de tudo, tem couve também que eu amo é uma delícia o alho está de R$30,99 o quilo o pimentão está de R$6,25 o quilo e o chuchu R$2,69, olha olha só, deixa só Tchau, tchau. 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 Eu vou até colocar na geladeira porque ele já tá amolecendo porque aqui é muito quente. Então, gente, só isso daqui deu. Deixa eu mostrar pra vocês. Só pra vocês terem noção de como tá caro as coisas. Deu R$65,89. Só isso daqui, gente, ó, que absurdo. Quase R$100,00, tá vendo? Tudo muito caro. Mas vamos deixar de blá, 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 né? E vamos direto ao que interessa, que é o almoço. Eu vou fazer um feijão macaça, né? Um... Como é o nome, meu Deus? Um feijão tropeiro. Quase que eu esqueço já o nome. Aí, gente, eu vou botar ele pra cozinhar normal, só com água e sal, tá? Então, não tem segredo. Eu vou botar pra cozinhar um quilo mesmo. Aí, vou botar só na água e no sal. Até porque eu vou fazer... Vou temperar ele depois. Gente, olha só. Vamos iniciar o preparo do nosso almoço. Hoje eu vou fazer uma costelinha guisada. Aí, ó, tô colocando um pouquinho de óleo. Já coloquei o feijão pra cozinhar, tá? Botei na pressão elétrica só com água e sal mesmo. Essa quantidade de óleo já tá bom, ó. Aí, agora, eu vou acrescentar dois dentinhos de alho. Vou deixar esse alho dar uma fritadinha. Já vou acrescentar uma cebola inteira. Eu já fui cortando, gente, as verdurinhas pra não demorar muito. Porque se eu fosse filmar, ia demorar mais. E já é nove e pouquinho. Já tá quase na hora do almoço. Aí, ó, vou deixar a cebola dar uma fritadinha junto com esse alho. Aí, já venho acrescentando, ó, a costelinha. Tá vendo? Ela tá toda branca, gente, porque eu já escaldei, tá? Pra tirar todo o mau cheiro da carne. Se você não gosta de escaldar, passa só o vinagre ou então o limão. Eu prefiro escaldar a carne de boi. Aí, vou deixar essa cebola penetrar no frango. Essa misturinha da cebola com o alho. Pronto, gente. Agora, eu vou acrescentar colorau pra dar a cor da nossa carne. Que eu não gosto de carne branca. Aí, vou colocar, ó, colorau. A quantidade que eu vou dizer é vocês, tá, gente? Eu sempre coloco no olho. Aí, vou colocar, ó, tempero cominho. Porque dá o cheiro, eu amo. E um pouquinho de nada de pimenta do reino. E agora, eu venho acrescentando coentro. Vou acrescentar também três batatas. Se você quiser deixar a batata por último, deixa, tá? Eu sempre coloco na pressão. E ela nunca esmaga. Ela fica inteira. Porque eu sempre deixo elas, ó, em pedaços grandes, tá? O segredo é não deixar ela pequena demais e não fina. Porque se você deixar, ela vai virar lama. Ela vai estragatar junto com a carne. E não é a intenção. Aí, ó, nossa carne já tá pronta. Eu vou acrescentar agora um pouquinho de sal. Sal a gosto, tá? Essa quantidade aqui tá bom. Aí, vou deixar aqui, ó, dar uma fritadinha. Pra em seguida, eu já colocar água quente. Se você quiser, pode colocar água normal, fria. Porém, demora mais pra cozinhar. Como eu coloco água quente, a carne cozinha bem mais rápido, tá? Feijão também, eu sempre coloco a água quente. Porque o feijão cozinha mais rápido. Aí, depois, gente, que a carne pegar pressão, eu sempre vou no olho. Eu sei mais ou menos quanto tempo a carne já tá pronta. Mas vocês deixam de 10 a 20 minutos. Vai depender muito, tá? Como eu uso já água quente, então cozinha bem mais rápido. Pronto, gente. Agora, eu vou tampar, esperar pegar pressão. E assim que estiver pronto, eu desligo. Pronto, gente. Pronto, gente. Tchau. 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 Vamos iniciar agora o preparo do nosso feijão tropeiro, feijão conzinho. Aí agora eu vou deixar essa margarina dar uma derretida. Eu tô usando uma colher de sopa de margarina, tá? A quantidade que eu vou dizer é vocês. Se vocês vão fazer bastante feijão tropeiro, coloca duas colheres de sopa de margarina. Porque fica mais gostoso, fica bem amanteigado. Aí eu vou deixar essa manteiga dar uma derretida. Pronto, já deu uma derretida, ó. E agora eu vou começar acrescentando as verdurinhas. Metade de uma cebola da grande. Uma tomate inteira e metade de um pimentão. O pimentão que eu tô usando é o do pequenininho, tá? Se você quiser acrescentar duas tomates ou então um pimentão inteiro, pode acrescentar. Aí agora eu vou acrescentar o coentro. E vou acrescentar a charque. Eu escaldei pra tirar todo o sal, porque a charque tem muito sal. Ela é salgada. E já fritei a charque com a linguiça, tá? Eu usei a metade de uma linguiça e uma quantidade boa de charque. Se você quiser, pode usar também o bacon, que vai dizer a vocês. Aí vou colocar agora o feijão tropeiro. Vou usar essa quantidade aqui, ó. Feijão macaça, macaça, né? Gente, isso aqui é uma delícia. Eu amo bastante. Façam o que vocês vão amar. Lembrando que eu só cozinhei o feijão com água e sal. Por quê? Como eu vou fazer o temperinho, né? Como vocês viram, eu tô temperando já. Aí ia ficar muito enjoativo. Por isso que eu não coloquei, tá? Mas se você gosta, tempera também. Eu prefiro temperar assim. Aí agora eu vou acrescentar a farinha. Tô usando a farinha de mandioca, tá, gente? Porque muita gente sempre me pergunta que farinha eu uso. É a farinha de mandioca. Aí a quantidade, quem vai dizer a vocês? Aí vai mexendo. Se você gosta dele mais sequinho, coloca mais farinha. Se você gosta dele molhadinho, coloca pouca. Quem vai dizer a quantidade é vocês. E o nosso feijão tropeiro já está pronto. É só servir. Gente, olha só. Vamos iniciar agora o preparo de nossa sobremesa. Nossa sobremesa vai ser um bombom de leite com chocolate branco. Eu sempre faço com a ganache de chocolate. Mas dessa vez eu não vou fazer. Vou fazer só o bombom mesmo. Não vou fazer a ganache. Mas aí se você quiser, você pode fazer a ganache. Tá bom? Eu vou explicar pra vocês como é que eu vou fazer. E vou mostrar o passo a passo. Pra fazer esse bombom, a gente vai precisar de quatro morangos pra enfeitar. Vamos precisar também de morangos cortados em rodelinhas assim, ó. Bem fininhas. Vamos precisar de 120 ml de leite em pó. Eu tô usando o leite normal mesmo, tá? Da Componesa. Mas se você quiser, pode usar o leite ninho. Vou estar usando uma caixinha de leite condensado. Tô usando da Italac de 395 gramas. E vamos precisar também de uma caixinha de creme de leite de 200 gramas. E vou usar esse chocolate aqui, ó. Chocolate branco ao leite. Pra finalizar. Mas aí quem vai dizer é vocês, tá? Se quiser, pode usar. Se não, não precisa. Se você gosta dele amargo, usa o amargo. Ou então pode usar o chocolate também preto, tá certo? Porém, como o nosso bombom é de leite, então eu acho que fica mais legal com o chocolate branco. Então agora vamos pro fogão e eu vou mostrar pra vocês o passo a passo. Vamos iniciar agora o preparo de nossa sobremesa. Vou começar, ó, colocando uma caixinha de leite condensado. Lembrando que eu tô usando a de 395 gramas, tá, gente? Deixa eu tirar o excesso aqui com essa espátula. Daqui a pouco eu raspo com a colher que fica mais fácil. Vou colocar também uma caixinha de creme de leite. E por último, mas não menos importante, vou colocar 120 ml de leite em pó. Lembrando que você pode estar usando o leite new também, tá? Aí agora a gente vai mexer até virar uma misturinha homogênea. Quando ele pegar fervura, a gente vai mexer por 5 minutinhos, tá? Depois que passar 5 minutos, que pegar a fervura, desliga que ele já tá pronto. É só esperar esfriar e colocar nas taças e levar pra geladeira. Pronto, gente, olha só. É esse o ponto, tá vendo? Ele já começou a borbulhar. Aí agora a gente vai mexer por 5 minutinhos. Conta 5 minutinhos e desliga. Pronto, gente, olha só. Já esfriou. Aí agora a gente vai colocar nas tacinhas e já ia colocar direto. Eu já ia esquecendo de colocar os morangos. Ai, meu Deus, caiu. A gente vai colocar os morangos no fundo das taças, tá vendo? Aí você pode usar também, no lugar do morango, que o morango é mais caro, você pode usar a uva. Fica uma delícia também, tá? Quem vai dizer é vocês. Aí é só ir acrescentando nas tacinhas. Se gosta de muito morango, coloca bastante. Pronto. Agora sim é a hora de colocar o bombom. Aí a gente vai colocando, ó, na tacinha. Pronto, gente. Gente, olha só. Nossa sobremesa já está pronta. Como eu falei pra vocês, se vocês quiserem fazer uma ganache de chocolate, vocês fazem e coloca por cima desse creme. E leva pra geladeira por uma hora, tá? A minha sobremesa já tá pronta. Vou levar pra geladeira por uma hora. E esses morangos aqui a gente só vai usar no final, que é pra enfeitar a sobremesa. E é isso, gente. Sobremesa prontinha. E agora, né, vamos esperar o almoço ficar pronto pra gente almoçar. Gente, olha só, almoço pronto. Finalmente, agora a gente vai comer. A sobremesa já tá na geladeira, tá quase no ponto. E olha só, gente, como ficou o meu feijão tropeiro. Tá uma delícia, já experimentei. Como vocês podem ver, nele tá bem molhadinho. Mas se você gosta dele sequinho, é só acrescentar mais farinha, tá? Porém, eu gosto assim, então, deixei ele assim molhadinho. Mas se você gosta dele com farinha, coloca mais, que ele fica bem soltinho e bem sequinho. Eu prefiro assim. O arroz já tá pronto. Fiz um arrozinho branquinho mesmo. Nem mostrei pra vocês, porque é um arroz branco, né, gente? Tá uma delícia, tá soltinho do jeito que eu gosto. Fiz também, ó, uma saladinha. Coloquei tomate, cebola, sal e só. Era pra mim ter colocado limão por cima, que fica uma delícia também. Porém, eu esqueci de comprar no mercado. Aí aqui, gente, a carne tá uma delícia. Olha só. A gente vai beber de colher. Eu gosto de colocar em potinhos e beber o molhinho. Fica uma delícia. E é isso, gente. Comidinha pronta e agora a gente vai almoçar. Você vir pra gente almoçar. Fica uma delícia. Fica uma delícia. Fica uma delícia. Vamos lá. Chegou a melhor da hora de comer, mozão, já tá por aqui, ó. O pratinho dele tá caprichado do jeito que a gente gosta. O nosso molhinho, gente, aqui, ó. Eu coloquei pra gente beber de colher, que a gente gosta bastante. O meu já tá por aqui, ó. E olha só quem tá por aqui já comendo também, minha filhinha. E é isso, vamos almoçar, né, meu amor? Vamos agora. Vamos. Vamos. Se inscreva no canal. 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 Mas antes eu vou tirar logo as roupas que estão lá atrás, que tem bastante, pra depois a gente experimentar, né, a nossa sobremesa. Sim, gente, olha só. Já ia esquecendo de mostrar pra vocês o quarto. O quarto tá arrumado, que eu arrumei logo cedo. Assim que eu acordei, eu já fui arrumando. Aí só fiz tomar meu banho e ir pro mercado, ó. O quartinho tá arrumado, que eu arrumei logo cedo. Coloquei um cheirinho, meu quarto tá com um cheirinho maravilhoso, ó. Penteadeira limpinha, tá vendo, tudo bem arrumadinho. E é isso, gente. Agora eu vou lá pra trás, né, pegar roupa, porque eu lavei roupa ontem. E vou ver se tá seca, porque se tiver seca, eu já vou retirar pra me dobrar. Gente, olha só, já estou aqui atrás. E olha só a quantidade de roupa que eu lavei ontem. Já estão todas secas. Eu só vou retirar agora, ó, pra me dobrar. E é isso, gente. Lavei tudo isso de roupa. E olha só que lindo a visão aqui de trás, de casa eu amo. E é isso, roupinhas secas. Agora eu vou retirar, né, e experimentar a sobremesa, porque eu sei que tá gostosa. Gente, olha só a nossa sobremesa. Já está pronta. Ela está bem durinha, tá vendo, ó? Aí agora eu vou pegar o chocolate branco e vou ralar por cima. Se você fizer a ganache preta pra colocar por cima desse creme, aí você usa o chocolate preto, tá? Porque fica mais bonito porque a ganache fica preta. Meus amores, olha só, a sobremesa já está pronta. Tá, olha só, já estou aqui, ó, vamos comermos, ou já está comendo. Ficou gostosa, amor? Boa a todos. Então é isso, gente. Eu sei que a sobremesa é uma delícia, porque eu já comi, né? Porém, eu sempre faço com ganache de chocolate. Então eu vou ver se... Sem o ganache pra ver se realmente ela é boa. Deixa eu botar aqui no chão. Hã? Você vai comer? Não. Eu ia comer ele também. Uma delícia, gente. Aprovado. O chocolate branco ficou uma delícia por cima. Aí agora a gente vai comer nossa sobremesa. E em seguida eu vou levar um presente pra minha sogra que a gente comprou. Daqui a pouco eu mostro pra vocês, tá? Eu acho que ela vai ficar feliz, porque é uma coisa que ela sempre quis. Ela e minha mãe. Então eu comprei um pra ela e comprei um pra minha mãe. Porém, o da minha mãe eu só vou levar quando eu for pro interior, né? Porque ela mora distante de mim. Então é isso. Sobremesa aprovada, amor. Topada. Então é isso, gente. Eu vou comer minha sobremesa. O que foi? Não mordem nisso. Mordem, não. Não pode, não. Pare. Então, ó, a sobremesa tá uma delícia. E é isso. Daqui a pouco eu volto com vocês entregando o presente à minha sogrinha. Gente, olha só. Pisquei. Já estou aqui na casa da minha sogra. A mozão tá aqui. Ela tá aqui. Ela tá toda sorridente. Viemos trazer o presentinho dela. A gente comprou, ó. Nas Levisquit. Esperamos que você goste muito, né, Cida? Dê a ela, amor. Com certeza. O negócio, Chão, o negócio que você tinha visto lá em casa e disse que gostou. Com certeza. Gostei, amei, Chão. Sabe o que é? Sabe. Digo o que é. Tá com vergonha, Cida? É, ó. Uma chaleira. É. Uma chaleira elétrica. Olha. A gente comprou uma pra senhora. Igualzinha da gente, que é boa. Não mudou nada, é igual. É, é igual. É a mesma? É. É. Ah, isso aqui, ó. Pra encaixar. É como a gente vai sair, né? A D vitamina. É. É, isso mesmo. É. Aí aqui você bota a água. Abre aqui, ó. Bota a água. E só apertar esse botãozinho aqui. Isso, né? É. Bota aqui, ó. Isso mesmo. E liga. Liga, né, amor? Na energia? Primeiro, bota na energia e depois é que liga aqui, ó. Sim. Aí ela desliga sozinha. É, não precisa de ligar, não. Ela desliga sozinha. Quando for fazer um... É. Gostou? Com certeza. A gente comprou duas. Comprou uma pra senhora e comprou uma pra mãe dela, a minha sogra. É tudo a mesma, né? É, igualzinho. Pra as três, igual. A nossa e a de vocês. O chão, eu vou dar bem escondido igual nada. Oxe, Cida, é pra usar. Não, Cida. Gostou, né, Cida? Então é isso, gente. Esse foi o presente que a gente trouxe pra ela. Compramos uma pra manhinha. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, né, amor, desse vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Dá tchau, Cida. Dá. Tchau. Dá tchau, mozão. Tchau.